Agora com vocês, vamos mostrar pela nossa, uma das nossas coordenadoras de turma. Maibi, vitrine, viva! Maibi, vitrine, viva! Abertura da loja, 100% moda! Vitrine, viva! Com Maibi! Cadê os aplausos para os garotos? Maibi, que a partir de domingo vocês poderão ligar a televisão no canal 10, TV Vitória, Rede Record. Vocês verão esta motel lá. A partir das 10 horas, domingo, TV Record. Maibi, vitrine, viva! Maibi, vitrine, viva! A partir do que o 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 Onde são completar o MPI, um gol branco, gol branco, MPI 1596, compareceu o local de estacionamento, gol branco, placas MPI 1596, um gol branco. Vitrine em Viva, Maibi, abertura da loja, 100% moda, localizada na Avenida Belo Horizonte, em Nova Carabina. Os nossos agradecimentos aí, a toda rapaziada aí com a lenda de Tom Produções aí, a turma de Amazô.